Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para a UBMEP 2023. Bom, então o que é essa nossa live? A live acontece toda quarta-feira às 19h, então serão 14 lives até o dia 17 de maio. Isso porque essa é a primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter ainda um evento de revisão dos sete dias que antecedem a primeira fase da UBMEP. É isso mesmo, a gente além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives, vai ser um evento especial, sete dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para a UBMEP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para a UBMEP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões. Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos como alguns módulos, o módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. Beleza? Lembrando também que esse preparatório está com o menor preço da história, apenas R$ 97 à vista ou R$ 9,68 por mês. E você ainda tem o direito de renovar sempre a cada ano, mantendo esse mesmo valor. Então aproveite essa oportunidade que essa promoção vai durar apenas mais alguns dias. Então essa é a nossa primeira questão nível 3, questão da UBMEP 2008. Fala de seguinte, com quadradinhos de lado uns centímetros, constrói-se uma sequência de retângulos, acrescentando-se a cada etapa uma linha e duas colunas ao retângulo anterior. A figura mostra os três primeiros retângulos dessa sequência. Qual é o perímetro do centésimo retângulo dessa sequência? Então olha só. Vamos desenhar aqui o que seria o centésimo retângulo. Então esse seria o nosso centésimo retângulo. Beleza. O que a gente percebe? Que aqui no nosso primeiro retângulo a gente tem um centímetro na sua lateral. No nosso segundo retângulo a gente tem dois centímetros na sua lateral. No terceiro retângulo tem três centímetros. Então vai seguir esse padrão, certo? Chegando no centésimo retângulo, tendo cem de cada lado aqui. Beleza. Já descobrimos duas medidas por esse raciocínio. Agora a gente precisa descobrir o padrão para o comprimento, vamos dizer assim. Então olha só. O primeiro retângulo tem um. O segundo retângulo tem três. O terceiro retângulo tem cinco. Então a gente tem duas linhas de raciocínio aqui. Imaginar que está acrescentando de dois em dois, como a própria questão falou. Ou também a gente está andando em números ímpares. Um, três, cinco. Então o próximo seria sete. Depois nove, onze. E assim sucessivamente. O que acontece? Os números ímpares são formados de qual padrão? Então para a gente ter um número ímpar, a gente tem um número par menos um. E como que é um número par? O número par, né? Poderia escrever aqui o par. Porém o número par, fazendo observação aqui em cima, é todo número constituído de dois vezes algum número. O número par é sempre um número divisível por dois. Então qualquer número multiplicado por dois é um número par. Certo? Então os nossos números ímpares é esse par menos um. Certo? Então para a gente descobrir o centésimo número ímpar, a gente iria substituir aqui que a gente tem um ímpar. No lugar de P eu vou colocar dois N menos um. Então para a gente descobrir o centésimo termo, centésimo ímpar, a gente iria substituir o N por cem. Então vamos fazer isso aqui. O nosso centésimo ímpar vai ser igual a duas vezes cem menos um. Então o nosso centésimo ímpar seria o centésimo termo de uma sequência. Para quem já está no ensino médio já sabe de PA. Então a mesma coisa, isso aqui seria o mesmo da gente ter uma PA, né? Mas vou deixar essa representação mesmo. O nosso centésimo termo, ou seja... Ah, não. Então uma representação de PA seria o nosso A100. E aí como a gente quer descobrir o N termo, a gente substitui. Justamente N por cem ali. Então A100 é igual a duas vezes cem, duzentos, menos um, cento e noventa e nove. Então a gente descobre aí que a medida da parte de baixo e de cima do nosso retângulo é igual a cento e noventa e nove. Como a questão pediu o perímetro, então a gente precisa somar agora essas quatro unidades, esses quatro valores. Cento e noventa e nove mais cento e nove mais cem mais cem. Bom, cem mais cem, calculando o perímetro aqui então, seria cem mais cento e noventa e nove mais cem mais cento e noventa e nove. Nosso perímetro então é igual a cem mais cem é igual a duzentos, mais cento e noventa e nove mais cento e noventa e nove. Se a gente até armar a conta aqui, a gente vai ter duzentos, mais um, nove, nove, mais um, nove. Nove mais nove, dezoito, coloco o oito, sobe um. Um mais nove, dez, dez mais nove, dezenove, coloco nove, sobe um. Dois mais um, três, mais um, quatro, mais um, cinco. Então quinhentos e noventa e oito centímetros aí. Alternativa, letra D. Bom, pessoal, então esse foi o nosso recorte aí, resolvendo a questão da nossa live. Lembrando que essa é apenas uma questão. Na nossa live a gente resolve aí cerca de nove questões por live. Você também pode, mais uma vez, né, te lembrando que você pode também adquirir o nosso preparatório com mais de vinte lives, né, e aí você vai ter acesso a muito mais questões resolvidas para aumentar o seu nível e você se tornar um medalhista na UBMEP em 2023. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, ou quem sabe, na nossa próxima aula ao vivo.